Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Gerrit e esse é meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreva e deixe seu like aí no meu vídeo. E o interessante é que você tem que assistir os vídeos até o final para que o YouTube recomende os meus vídeos mais vezes. E vou falar hoje sobre a minha coleção de Tapu Air, que eu já tenho dois vídeos contando sobre a minha coleção, minhas etapas, mostrando para vocês. E a maioria das pessoas tem curiosidade em saber quanto eu tenho de Tapu Air, quanto eu já gastei nesses três anos que eu sou consultora de Tapu Air. E eu sei disso, que sempre me perguntam, se você vender a Tapu Air dá para você quitar seu carro? Será que dá para comprar um Fusca? Então, vocês vão ver e vão ter a resposta aí, tire suas conclusões, tá? E deixe seu comentário aí para mim, que é bem interessante. E já lembrando vocês que as peças que eu tenho, algumas foram brindes da Tapu Air, que não são brindes da Entre Atos, que você tem que vender uma quantia X para ganhar um brinde e vender mais para adquirir o Béia pagando um valor simbólico para essas peças, mas você paga, não tem nada de graça. E quanto mais você vender, mais peças você pode adquirir pagando por elas, tá? Eu tenho três anos que eu sou consultora, eu entrei por acaso, que eu queria umas peças para mim e acabei me tornando uma consultora. Não sou aquela que vende horrores, eu vendo sempre o mínimo por mês, mas desde a quarentena eu vendi bastante, né? Teve mês que eu vendi bastante mesmo, mas durante o ano eu vendo o mínimo, que eu vendo para amigas, colegas de trabalho e para algumas das minhas irmãs também vendo para elas e para minhas vizinhas também eu vendo. E despertando a curiosidade aí, né, que eu também fiquei curiosa para saber quanto eu tenho tapoeira, que hoje eu resolvi somar as tapoeira. Gente, quase me deu um enfate, quase que eu tive que tomar o remédio da pressão, porque eu também não imaginava que eu tinha bastante tapoeira, sim, né, bastante mesmo e esse valor também me surpreendeu. E teve umas ali que não estão, depois eu comento para vocês o valor das que não estão ali, que depois que eu fui ver, que eu já tinha feito o vídeo das fotos delas, que eu fui ver que aquelas três ali faltavam, mas eu passo para vocês depois. E nas fotos eu coloquei os valores, mais ou menos, porque não é... Agora que eu lembro, às vezes eu não lembro, que eu fui procurar, estava atualizado, porque sobe a cada ano, sobe, né, o valor delas e eu coloquei, assim, valores aproximados, tá? E espero que vocês, né, curtam esse vídeo e, por favor, não me julguem, né? Quem não ama tapoeira? Só quem é doido, né? Porque a gente ama tapoeira, são peças incríveis que deixam a sua cozinha mais charmosa, que chama atenção de qualquer um que chega, olha para o seu armário e fala assim, poxa, você tem tapoeira, tem, porque eu sou consumidora e consultora. E eu tenho que ter umas peças, assim, para mostrar para o pessoal que vem aqui em casa. Então, na sequência, está o vídeo, com as fotinhas e com os valores aproximados, tá bom? Espero que vocês gostem e que vocês matem um pouquinho a curiosidade de vocês. Não é o valor cheio, não é o valor total, tá? Eu coloquei mais ou menos perto, liberando os valores, tá bom? Espero que curte e se eu não mostre esse vídeo para os seus maridos, tá bom? Que eles vão ficar, assim, estarrecidos, mas a realidade é essa, né? Tapoeira é tudo de bom. Um beijo para vocês e espero que curtem esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meninas, calcularam? É, chega a quase 4 mil, né? Eu dou risada, mas é verdade. Mas, assim, dá para quitar meu carro, tá? Ou para comprar um Fusca. Mas, como eu estou pagando as parcelas, assim, ainda faltam 6 parcelas, ainda está tudo tranquilo, e eu não quero um Fusca no momento, vou deixar elas como estão, tá? Calcula de novo se caso eu rei elas 4 mil, é sempre para mais, tá? O final dela é para mais. Contando com as 3 Tapoeira que eu não coloquei nas fotos, que eu fui ver depois, mais 100 reais, vai fechar tranquilo, tá? E, com certeza, eu vou adquirir mais umas duas até o final do ano, que ainda é dezembro, né? E daí vai passar de 4 mil mesmo. Mas, esse é o valor delas, não estão à vendas, né? Como diz o meu querido esposo, você fez um inventário? Sim, eu vou fazer um inventário delas, tá? Porque a disputa é grande, né? Mas, é isso mesmo, não é loucura, não. A gente ama Tapoeira, curte Tapoeira, e eu me tornei uma consultora mesmo para adquirir peças da Tapoeira. A maneira mais fácil de você ter muitas peças da Tapoeira é você sendo uma consultora. E eu desejo que vocês tenham o Tapoeira, de todo o meu coração, que vocês se tornem minhas clientes, minhas consumidoras. E, Tapoeira, gente, você pode falar do valor, tudo, mas são peças, assim, para ao longo da vida. Para você passar até para a sua filha, se você cuidar bem delas, sabe? Fazer certinho, tampar bem, seguir as instruções. São peças, assim, que você vai ter por muito, muito tempo, ok? Espero que vocês tenham gostado e adquiram o Tapoeira, tá? Pode me chamar, que eu vendo para vocês, mando a vitrine online. A vitrine quer dizer a revista, que a gente chama a vitrine online para vocês. E vocês vão se encantar todo mês com peças, assim, incríveis da Tapoeira. Um beijo para vocês, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no meu canal. E ano que vem vai ter mais vídeos de peças novas que, com certeza, eu vou adquirir, tá bom? Um beijo para vocês e Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo para vocês.